Saltações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. Nesta oportunidade estaremos apresentando um conteúdo científico registrado no formato tradicional de livro impresso. Este livro é intitulado Eletrodinâmica Quântica, de autoria do eminente, do grande e do expoente da ciência brasileira, professor José Maria Filar, no passado. Este livro é editado e registrado, chancelado pela editora Livraria da Física, editora esta, cujo escritório sede está localizado no município de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. Este livro é direcionado para alunos de graduação, bem como para alunos de pós-graduação, tanto o lado senso quanto o estrito senso, tanto alunos de física, quanto alunos de matemática, de química, alunos de estatística e discentes dos cursos de engenharia, das diversas engenharias e geossciências, ciências da computação, em todas as áreas que estejam de alguma maneira vinculadas com as ciências exatas e naturais. Então, este livro é de autoria do eminente cientista, cientista de destacada atuação, tanto como professor, quanto como pesquisador, cientista, supervisor, escritor. O professor José Maria Filar Barçalo, até a presente data, já escreveram mais de 40 livros, livros dedicados a falar sobre o desenvolvimento e evolução histórica da ciência, especialmente da física, da matemática, e bem como livros, tais como esses livros vinculados à eletrodinâmica quântica, à mecânica quântica, à física clássica e diversas outras áreas. Muito bem, este livro apresenta os seguintes capítulos. O primeiro, dedicado a falar sobre a cinemática relativista, ou podemos também afirmar, podemos também usar o termo relativística, então, a cinemática é relativística ou relativista. Ambos os termos estão corretos, então, o capítulo intitulado Cinemática Relativística, o próximo, capítulo intitulado Dinâmica Quântica, o capítulo 3, dedicado a falar sobre o espalhamento quântico, o capítulo 4, direcionado a tratar as equações de onda no contexto da eletrodinâmica quântica, ainda, a começar da mecânica quântica de Schrodinger, passando, então, para a mecânica quântica em regime relativístico, tal como a equação de Klein-Falk-Gordon e a equação de Dirac, aqui, no capítulo 6, no capítulo 5, e no capítulo 6 nós temos duas soluções, um capítulo dedicado a apresentar as duas soluções da equação de Dirac, uma interpretação conceitual, e um outro tópico destinado a falar sobre os propagadores de Feynman, entendendo aí que os propagadores de Feynman comportam-se como as funções de Grimm, tanto para, especialmente, para as equações relativísticas, então, como solução e função de Grimm das equações relativísticas, e o último capítulo dedicado a falar sobre o espalhamento quântico relativista, ou relativístico, e ainda é o último capítulo em termos de apêndice, aqui com nove apêndices dedicados a apresentar problemas propostos e suas respectivas soluções conceituais e matemáticas, então, apresentando o livro, livro intitulado Eletrodinâmica Quântica, de autoria do nobre cientista, do eminente cientista, pesquisador e professor, professor José Maria Filar do Barsal, livro chancelado, registrado e editado pela editora Livraria da Física. E, aqui está, muito bem, então, o livro, sempre ressaltando que o professor José Maria Filar do Barsal, além de orientar, supervisionar, ministrar aulas, proferir palestras, também é um exímio escritor, bem, muito bem sucedido escritor, com mais de 40 livros escritos, em cooperação com grandes cientistas do Brasil e de outros países. Aqui está o professor José Maria Filar do Barsal, professor titular da Universidade Federal do Pará. Muito bem, recomendamos a leitura deste livro a todos os interessados em ciências exatas naturais e áreas aplicadas. Muito bem, então, agradecemos a atenção de todos vós e estaremos oportunamente apresentando outros conteúdos científicos, conteúdos científicos interessantes, relevantes, importantes e isso nós faremos oportunamente durante os nossos próximos encontros. Muito obrigado a todos.